E aí galera, como é que vocês estão? Vocês estão bem, eu também tô bem, mais uma vez obrigado por perguntar, essa vez aqui em mais um videozinho, mais um quentinho, quentinho do forno, mais um lançamento né Gonzaguinha? Aquele mano, cheiro de pãozinho quente velho, que a manteiga chega a derreter mano, sabe o que que nós vem hoje velho? Uma chapa né? Opa, esse mesmo mano, aquele cafezinho com leite ó, hoje a gente vem com sabe quem Gonzaguinha? Mais um do Drop é claro, o pessoal já tá ligado aqui do canal, saiu o vídeo do Drop, 8 horas, no máximo 8 e meia já tá aqui no canal E hoje a gente vem com o rap do Sasuke, do Itachi, Naruto, a canção dos renegados hein velho, o Itachizinho é bolado hein cara, dois personagens da hora hein mano É mano Aí vem coisa quente aí hein mano Vamos ver, vamos ver Comentar com a galerinha, Gonza, que nós temos o nosso Instagram, o arroba do Animes React, segue lá gente lá que a gente vira, mas a gente passa uma montagem Hoje vai ser uma montagem que a galerinha fez lá no Discord, uma foto nossa, nos stories, então é bem legal o nosso Instagram e também nós temos o Discord né Gonza? Exato, o arroba do nosso canal aqui e dos nossos privados na descrição, fixado no primeiro comentário o link pro nosso Discord e pro meu canal de lives, dê uma passada lá Exatamente, eu recomendo você entrar no nosso Discordzinho, que além da galera lá ser fera, conversa sobre tudo, é bem ativo assim mesmo, sobre anime, mangá, séries, sobre qualquer coisa o pessoal tá conversando Adora ficar conversando lá galera, a gente também vira e mexe e vai lá né Gonza? Conversa no chat, entra nas cal, ouve uma música que ajuda a galera Então ó, entra no nosso Discord que tá fera hein mano E Gonzaga, sem mais enrolation, vamos ir mano então? Posso furar agora mano Então eu só vou pedir aquele likezinho, inscrever no canal, ativar o sininho caso você não tenha ativado, pra sempre ficar legal quando tiver vídeo novo Porque a gente sempre traz dois vídeos por dia né Gonza? Sempre, sempre, mas a gente sempre traz mais também, quando dá É, um de rap e um de anime, é só olhar aí de anime, a gente tá fazendo react de Kuroko, Leipnir e Tower of God É, quem não conhece Tower of God e Leipnir, dois animes da temporada que tá muito bom e o Kuroquinho nosso, um anime de basquete fantástico, não assistiu, recomendaço Bora lá então Gonza Posso furar agora Você vai gostar de fazer aquela chinesa pra nós, Gonza Guinha? Posso furar agora, já tinha visto Então manda, então manda Um, dois, três, vai Você tá aí em 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 Então bora lá mano 7, 8, 4 Vamos ver, tô encolgado pra essa aqui mano, se a câmera tá, tá bullet Tá xzão Lucas Art Ó, Beatzão já Gabriel Rodrigues, Caracana, é os monstros hein, velho 7NZ Caraca mano, já gostei desse começo velho Ô, Beatzão, aí ó Boa, monstro Caraca Quero despertar isso Eu tenho que matar Nossa, essa é a entrada das duas doses velho É Nossa, tá muito bom cara Nossa, tá muito bom cara esse beat velho Nossa, tá muito bom cara esse beat velho Implorando Pra que fosse um amor Nossa, cara Que bala mano Bala demais velho Nossa, que insana Cansei Vai saber que eu cortei todos os laços Fim de papo Taca Nossa, cara Tá muito brabo velho Bala demais cara Sabe engança Sabe engança Como um corvo Um voçominho Tá doido Nossa Caraca mano Que brabo velho Eu não sou uma pessoa boa Eu não sou uma pessoa boa Cortei luxos e o corvo vo Só pusei pra mim juntar com a cara de suga E só na morte eu vou te ter por perto Juro que eu pensei que era o certo Mas fiz da sua vida ao inferno Exato Nossa Verdão Caraca Tá muito bom cara Na moral Só que hoje esse sangue é meu Sarsk Cumpri o que prometeu Adeus Que isso Que irmão Eu só queria te proteger dessa maldição Mas o ódio de um rutira vem do coração Na salvação Pra escuridão É assim que as coisas vão Nossa Cara Vai tirando Olha essa entrada Essa mudança Slow Que isso Pô mano 10 né Caraca Caraca Um dos mais quentes 10 de 10 Quentíssimo velho Mano Já tô por cima das nuvens Mano Que bulletin Nossa na moral Que som bala Começa por você Gonzaguinha Gostei demais Esse beat Esse beat Combou demais Com a voz dele Mano Combou né Nossa É velho Deixa eu ver Até quem fez o beat Foi o Deixa eu ver quem foi EDW Beat Caraca Muito bom o beat Muito maneiro Foi cara É eles também Não tem o que falar É Gabriel Rodrigues Do casarte Sem comentários Sem comentários Mano na moral Eu gostei da parte Do Itachi A edição também Ficou bem boa Boa demais Eu gostei Eu gostei demais Da parte do Itachi Mano Mas a parte do Sasuke No começo Nossa foi muito monstro Que ele ia falando E ia entrando A segunda voz Tá ligado Nossa Que bagulho Olha pra não falar Um palavrão Que bagulho brabo Que bagulho quente Tá ligado mano Aham Nossa mano Muito bom Ah É Esse daqui Foi muito top É como você falou Um dos mais daoras Do dope Até agora Muito bom Foi então Inclusive pra galerinha Que é novo Aqui no canal Que não conhece A gente fez Ou as vezes conhece Mesmo e não sabe A gente fez todos Os tracks do drop Todos não na verdade Quase todos os tracks do drop É a grande maioria Então todos aqui no canal Caso você queira dar uma conferida Eu vou deixar um ou outro linkado aqui em cima Mas você pode entrar no canal E olhar todos também Que estão todos Quase todos aqui no canal Né Gonzaga É A gente trouxe vários Nelo e Mir Aquele lá O Mello Né Esses daí não dá Esses daí Aqui não é o canal deles não É Tem que confessar Que o Mello e Nira Aqui não costumam Se você já viu O rap de Mello e Nira Aqui no canal Mano É um bagulho Raríssimo De entrar aqui no canal Não A gente não fez Né Não vai Mas se o cara Viu no universo Paralela Porque a gente não fez Como é que ele vai ter visto aqui A gente fez o que tinha lá O Nira Tinha o Dr. Stone E também tinha o Ah É Mas né Acho que era do Enigma Dos sete minutos Né Não Se o cara vira os sete minutos Aqui ele tá no universo Paralelo É No universo paralelo Porque nós é fãs Do Mello e do Nilo Né Vé Ah então Bom mas ô Gonzaguinha Tu tem mais uma coisa A acrescentar sobre esse musicão Que nós tivemos aqui Mano Show né Não tem mais o que falar disso Tá Bullet né velho Bala demais né cara Como o Gonzaguinha Que se não vai falar Jato por cima das nuvens Né Gonzaga Ô E mano Mais quente Aqui mano O bagulho sabe como é que é né Mais rápido que uma bala E bom galera Acho que eu só vou finalizar Por aqui o vídeo Então só vou pedir aqui Mais uma vez Se você não deixou aquele likezinho Deixar aquele likezinho Se você não for inscrito aqui no canal Se inscrever aqui no canal né Gonzaga E ativar o sininho E você não vai ficar aí Eu tenho vídeo novo Porque aqui como eu falei Já anteriormente A gente sempre soltou dois vídeos por dia Mas a gente sempre traz uns vídeos extras Ou mais É então É por isso que é importante Você ativar o sininho Entrar no nosso Seguir a gente no Instagram Que lá a gente se posta um story Falando o que tem de novo E também posta várias coisinhas legais lá E a gente também Tem o nosso Discord Que se você não quiser conversar com a galera Você pode entrar lá Só pra receber a notificação Que lá o bot avisa sempre Que sai vídeo novo no canal né Gonzaga Ah é É mas também Esqueci do pessoal né Ativar o sininho aqui Que na maioria das vezes O sininho entrega né Mas se tu quiser ter 100% de certeza Aí tem os outros dois né É E tem que ter Discord pra isso E até porque assim O sininho ele entrega Acho que ele entrega sei lá Cinco minutos Três minutos depois que lançou o vídeo O Discord é na hora É instantâneo Passou dez segundos Que saiu o vídeo no ar E já tá te notificando Bom mas ô Gonzaga Não vou mais me enrolar muito Eu já falei pra galerinha aqui Tem o Kurokozinho Gleipnir O Tawar of God E a gente tem uns outros animes também Que a gente já trouxe Dá uma olhada aqui no canal E se inscreve aí Pra sempre ficar legal Nas coisas novas Que a gente vai fazer muita coisa Muita novidade boa Aqui pro canal né Gonzaga Ô Rezero Tá aí hein mano Peter Grill Vai ter várias coisas legais aí Então é isso galera Posso analisar Gonzaga? Pode Então galera Muito obrigado Tem muita gente aqui E valeu Falou Falou